Então, onde você está? Estou eu aqui jogando de novo. Já estou toda cagada, suada. Eu baixei aquele pack lá que tu tinha pedido. Posso jogar a música para não ler mais o que você era, para me relembrar. Eu estou moída. Eu também, até. Ontem eu não consegui sair do lugar, porque o corpo não queria sair do lugar e nem cheguei a alcançar. Minha perna está meio doentinha, tadinha. É, a gente mata hoje jogando ontem, acontece. Quando eu pego muito pesado em treino, às vezes 2, 3 dias muito. Hoje eu acordei com a pele me montando. Acho que o bicho do meu peito está cagando também. Que bicho esse é o que eu recebi aqui. Nossa, a hora eu coloco. Inouquecidamente. Ah, o amortecimento dele está zoado? Ou tu não te adaptou com ele? É, eu sabia que você pode fazer isso!